Fala galera, Guilherme Sanches na área e vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. O vídeo de hoje eu quero começar uma série com vocês ensinando sobre desenvolvimento de jogos e para isso eu escolhi uma plataforma extremamente simples, que eu já lecionei em aula algumas vezes, como primeira aula. Então eu sempre leciono isso aqui como primeira aula em vários cursos que eu dou e resolvi começar nossa primeira aula também com essa plataforma aqui. A plataforma se chama APPS Geyser, sei lá como se pronuncia isso. E nós vamos trabalhar com ela nessa primeira aula apenas, então vocês não vão ver mais conteúdo dela. Ela é uma plataforma gratuita, a gente não vai postar o game que a gente vai produzir aqui na Play Store, até porque isso implica em um custo de 25 dólares, que são 100 reais para nós. Mas eu vou te ensinar a criar o game aqui e baixar ele, para que tu possa instalar no teu celular e até publicar em outro lugar caso tu queira. Ao longo do curso eu vou ensinar outras formas de publicar games. É claro, se isso aqui virar um curso, o que depende de quê? De vocês. Se vocês derem like, se inscreverem no canal, comentarem essa draga aqui, aí isso aqui vai virar um curso. E aí eu vou ensinar Construct, aí eu vou ensinar talvez Unreal, talvez Unity, talvez RPG Maker, talvez Smile Game Builder, que é um software relativamente novo e que eu já utilizo para trabalhar com o desenvolvimento de jogos. Então, tudo isso depende de você. Se vocês já aproveitarem agora e descerem aqui, derem o like e se inscreverem no canal, então a gente já sabe que isso aqui vai virar um curso e vocês vão poder fazer de graça assistindo aqui no canal. Então, vamos começar. Eu vou escolher aqui em cima a opção Game Maker, que é o que a gente quer, a gente quer criar um game. Então ele tem várias outras formas de criar aplicativos aqui, mas como o nosso foco é games, a gente vai focar aqui. Vamos direto aqui para o All, para a gente ver quais opções ele tem. Nós vamos para o nosso vídeo de hoje utilizar... Deixa eu voltar a câmera aqui. Esse template Flappy, aqui. Esse template Flappy vai ser o que nós vamos utilizar, ele é inspirado no Flappy Bird. Ele tem aqui Magic Ball, tem aqueles jogos matemáticos, tem sistema de quiz, sistema de colorir, Tap the Cookie, que eu nunca joguei para saber o que é um Tap the Cookie. Magic Ball é o pessoal balança assim e vem aquela mensagem, quem já assistiu Toy Story vai lembrar dessas Magic Balls. Jogo de Pescaria, tem vários. Ele tem um outro game que não está aqui hoje, não sei se tem manutenção, se eles tiraram, qual é que é. Mas, é muito legal que é um AR Shutter. Se voltar o AR Shutter, eu vou criar um vídeo ensinando vocês a trabalhar com ele, porque é outra forma que eu acho que vale bastante a pena aqui. Então, eu tive alunos que já conseguiram ganhar uma grana legal com o sistema de quiz, spin the battle, botando coisas até meio sexuais dentro dos comentários dele, e como a gente sabe que o brasileiro gosta desse tipo de porcaria, então, funcionou legal. Eu vou escolher aqui o Flappy. Eu vou escolher aqui o Flappy. Então, ele me diz o que? É o Flappy Bird Game Maker. O último aplicativo com esse formato foi feito há 9 minutos atrás no Egito. Então, vamos lá. Aqui ele me dá várias estruturas que eu posso utilizar. Então, o Flappy Bird é uma estrutura simples, eu não tenho muito o que esperar de um Flappy Bird. Ele me pede aqui um background. Vamos ver o que? Eu posso utilizar os dele aqui. Ou, usar um Kielsen. E colocar uma imagem. O único problema é que eu não tenho imagens aqui. Então... Documentos... O que mais, gente? Yep. A hora de trabalho. Deve ser alguma coisa. Sal. Ele tem um vídeominho ali. O que é que é essa nova pasta? Ah, coisas do meu casamento. Aqui, capa do meu livro. Então, o nosso fundo vai ser a capa do meu livro. Isso faz sentido, tudo bem. O meu player, acho que eu vi uma imagenzinha do Mario em algum lugar. Esse é o Mario. E o meu dead player, eu não tenho imagenzinha do Mario morto, então eu vou deixar o próprio dead player dele aqui mesmo. Vou só botar esse da navezinha aqui, só para dizer que eu troquei. E a minha orientação aqui, o meu obstáculo, vai ser isso aqui. E a logo também vai ser a capa do meu livro. Ah, propaganda, velho. Vamos lá. App name, test, curso. Description, test, curso. Custom Icon, upload. Nossa, agora ele abriu várias imagens ali. Aqui, umas coisas do PSP aqui. Ok, vai ser o meu bolo de casamento. Pela porcaria. Então, next. E ele já me dá aqui a opção de criar. Mas antes disso eu posso ver a minha preview. Já estava disponível há um tempinho. Vamos ver como é que ficou esse caos que eu montei aqui. Ele demora um bocadinho a carregar, um pouquinho, pouca coisa. Claro, depende da tua conexão com a internet e do teu computador. O meu aqui não é o melhor do mundo, mas também não é o pior. Eu estou trabalhando aqui em um Acer com processador i3 com 8GB de memória RAM. Então, a gente aguenta um pouquinho. Olha o Mario ali. Eu odeio essa música. E eu sou muito ruim nesse. Eu continuo sendo muito ruim nesse. Já sei que isso está bem ruim. E que... Angry Birds foi um jogo criado para dar ódio em uma condição das pessoas. Então... Vou mandar um Create aqui. Vamos... Create. Aí. Então, a primeira coisa que a gente já repara aqui direto. Ele está me dizendo que o meu aplicativo vai ser deletado. Tem que... Vai durar por dois dias e ele já está contando o tempo para o aplicativo ser deletado. Esse tempo para de contar a partir do momento que eu pago, evidentemente, para publicar o meu game no Google Play. Mas eu não preciso. Eu posso vir aqui em cima. Onde fala do meu aplicativo. E eu tenho vários aqui. E simplesmente fazer o download do formato APK do meu jogo. Está carregando aqui. Eu clico para baixar. Salvo meu arquivo. E ele já está baixando. Então, eu já estou com ele rolando aqui o download. Depois disso, o que que tu faz? Tu vai... Pode passar ele via cabo para o teu celular. Fazer a instalação. É claro que tem que liberar a instalação. Depois eu faço um vídeo, talvez, ensinando isso. Caso vocês não saibam. Pode instalar ele no Bluestacks, em um emulador de Android no PC. Em qualquer um desses que tu quiser. Se vocês quiserem, deixem na descrição e aí eu ensino vocês a configurar um emulador de Android para o PC. Para vocês poderem testar os games de Android que vocês desenvolverem. Mas, no mais, era isso. Eu pretendo seguir a partir daqui com outras vídeo-aulas de desenvolvimento de jogos. Essa aqui foi a primeira. Só para eu fazer um teste. Principalmente na ferramenta. Então, eu preciso que vocês comentem para me dizer o que vocês acharam. Claro que muita coisa é a limitação do meu computador e não da ferramenta. Eu estou usando a Power Hack. Que eu achei bem interessante. Aqui é a Hack de Recorder. Não de Hack de Hacking. Então, eu achei bem interessante os recursos que ela tem. Ela salva o vídeo num formato de uma qualidade boa. Com... leve. Não ocupa tanto espaço no computador. Então, eu gostei bastante da ferramenta. Estou fazendo o primeiro teste prático dela para o YouTube hoje. Então, por favor, comentem na descrição o que vocês acharam. Já se inscrevam, ativam o sininho, por favor. E comentem qualquer coisa, nem que seja, gente. Vocês ajudam a movimentar o canal. E, para mim, é muito interessante que vocês façam essa movimentação. Porque eu estou delegando um tempo de coisas que eu estou fazendo para vocês. Então, por favor, galera. Me deem uma força. Então, por hoje era isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau, gente. Tchau. Tchau, 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 tá?